Eu não vou embora, eu não vou embora Calma, que eu já tô pensando no futuro Que eu já tô driblando a madrugada Não é tudo isso, é quase nada Tempestade em copo d'água Eu não tenho medo do escuro O meu colinho quer tua sentada Então senta, damada Então senta, damada O meu colinho quer tua sentada Talking to the moon I'm of the deep end Watch as I dive in I'll never meet the ground Crash through the surface Where they can't hurt Oi, meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão, meus bebês? Acabei de chegar em casa Quem falou que eu estava no Rio acertou Esses dias, gente, eu tô tirando pra organizar Umas coisas aqui em casa Achei um espelho meu que tava todo empacotado Quebrado Tirei ali Ele só vou agora Tirar todas as minhas LEDs que estavam nele Retirar a LED Eu vou jogar ele fora Aí essas LEDs eu vou colocar em outro espelho Que eu tenho que comprar outro espelho Estou organizando minhas coisas Organizando tudo certinho E organizando o meu eu interior Também Que estava bem bagunçado Estava bem bagunçado Mas eu estou colocando ele no seu devido lugar Aos poucos E vocês, como é que vocês estão Assistindo o BBB? Ai, gente, eu também tô Procurando aqui o controle da TV Não tô achando Eu também estou Organizando o meu eu Meu eu interior, sabe? Então quando você tem que organizar Você por dentro É o que eu estou fazendo Gente, pintei minhas unhas de rosa E os meus peizinhos Minhas patinhas De branquinhos Só que tem uma unha ali que tá Está Foi um verdadeiro exorcismo nela Tá sangrando até Nossa A menina tirou um bife E parece que é uma coisa Qualquer coisa de corte Minha, assim, o sangue faz isso É Nó Picture perfect You don't need no filter Coaches make them drop dead You're a killer Shower you with All my attention Yeah, these are my only intentions Stay in the kitchen Cookin' somebody Obrigado.